Olá, queridos amigos! É um prazer imenso receber vocês aqui nesse vídeo. Eu me chamo Kleber Vágula, sou coordenador de agricultura aqui do IAG. E aqui está o meu querido amigo e irmão, parceiro de ministério, Mouzio Coutinho. Ele é o responsável pela indústria e também tem uma experiência grande aqui na apicultura. E nós estamos trazendo uma novidade para vocês hoje, que vai ser o segundo curso de agricultura e o segundo curso de apicultura também aqui no IAG. É o primeiro deste ano, possivelmente também o único. Nós queremos fazer um convite para você aproveitar essa oportunidade de se aperfeiçoar, aperfeiçoar o seu conhecimento, aprender muito mais. O primeiro curso de agricultura e o primeiro curso de apicultura foi um sucesso. As pessoas saíram daqui maravilhadas, aprenderam muito e estão colocando em prática já ali na sua lavoura e também no seu apiário. E eu queria nesse momento abrir para o meu moço aqui e falar um pouco como vai ser o curso de apicultura, qual é o planejamento que ele tem para esse próximo curso, continuar fazendo aquilo que deu certo no primeiro e modificar algumas coisas nesse segundo agora também. Uma salvação para todos vocês também que estão nos vendo. Interessante, só antes do documentário, é que nós vamos ter os dois cursos ao mesmo tempo. Vai ser algo um pouquinho diferente. O bom é que talvez até consiga dar uma beliscadinha no outro curso que a gente vai por aqui e vai ter essa oportunidade, vai ser interessante. Vai ter uma amostra ali um momento ou outro, né? Exatamente. Nesse ano, infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer separado os dois cursos. Por isso, optamos por fazer os dois juntos, mas vai ser uma bênção. Mais para frente, nós queremos fazer outros cursos, então caso você queira fazer o de apicultura de novo, ou melhor, talvez você faça dessa vez o de apicultura e queira fazer o de agricultura depois, vai ter oportunidade. Mas eu convido vocês a aproveitarem essa oportunidade agora. No curso de apicultura do ano passado, nós vamos seguir a mesma grade que nós seguimos, só com uma diferença. No curso passado, como apicultura é um curso um pouquinho mais pontual, com detalhes que são bem importantes, eu creio que a agricultura também, mas no caso específico da apicultura nós recebemos apenas cinco pessoas para fazer o curso. Dessa vez nós vamos abrir para um pouquinho mais de pessoas, mas realmente é um curso com vagas mais limitadas. Então, já deixo essa informação para você saber, caso você queira, não perca a oportunidade. Seguinte, hoje, Mozes, nós estamos com quantas caixas de abelhas aqui já, nos nossos apiários que estão espalhados em vários locais aí? Certo. Só um detalhe importante, eu vou trabalhar com o curso de apicultura, e a minha vida inteira eu trabalhei com apicultura. Hoje, o líder da apicultura no IAG é o Samuel, na verdade. Então, todos os detalhes ele vai ter na mente. Mas, pela última informação que ele me passou, nós temos umas 100, 100 e alguma coisa de comércio já. Então, vai ter oportunidade as pessoas estarem no campo ali, aprendendo com as coméias, como escolher o local correto para colocar a sua coméia ali, o seu apiário. A apicultura, ela vai precisar muito de aula, tanto teórica como prática, porque é algo que você tem que saber bem os detalhes de como lidar com aquilo. Se você erra, você pode perder uma coméia, ou passar uma florada e você perder. Então, você vai aprender tanto aqui na teoria, nós vamos mostrar o que deve ser feito, e assim que terminarmos a teoria, nós vamos imediatamente para o campo para colocar em prática aquilo. E nós vamos aprender desde como funciona o desenvolvimento de uma coméia, a morfologia das abelhas, a reprodução, como as abelhas se reproduzem, como é que do nada tem um enxame em tal lugar, o que aconteceu com o anterior, será que morreu? São perguntas que as pessoas às vezes até não sabem, nós vamos aprender isso? Vamos aprender como preparar o enxame para colher o mel, porque você pode achar que é só ter abelha e pronto, ela pega a flor e enche a colmeia, e você aproveitou e enche de mel a colmeia. Não é tão simples, você tem que preparar a sua colmeia. Então, nós vamos aprender tudo isso, tanto na teoria como na prática. Então, seria por isso que muitas vezes as pessoas entram em contato conosco e falam assim, mas o meu enxame deu 8 quilos. Como você fala que é possível ter 30, 40, 50 quilos de mel em enxame? Então, teria uma metodologia ali, um preparo da colmeia, antes ali da florada, para ela poder trazer esse mel para a prática, no caso. Com certeza. Na verdade, tudo no Kleber na vida tem um método. Nós não podemos achar que só porque Deus falou para a gente ir para o campo, a gente vai de qualquer jeito que vai dar tudo certo. Isso na agricultura também, você sabe que é igual. Quantas pessoas vão e se decepcionam por falta de conhecimento? Porque vão e pensam, Deus mandou, Deus vai prover. Porque, às vezes, Deus te dá a oportunidade de adquirir conhecimento e a gente rejeita achando aquela história do cara que estava se afogando. Passa um navio e oferece ajuda. Não, Deus vai me socorrer. Ou seja, adquirir conhecimento está no espírito de profecia, que deve ser algo que todo trabalhador deve fazer. Adquirir conhecimento na sua área para ter os melhores resultados naquilo que faz. E é realmente isso mesmo que você falou com o mel. Então, só ter a colmeia e deixar ela no mato e ir lá de vez em quando para colher o mel, como se fosse um urso, não vai resolver. Se você quer ter uma produção, você tem que ter método. E é muito importante isso que o Moço está trazendo aqui e que nós estamos trazendo, que seria o curso de agricultura e de apicultura, porque esses dois cursos vão dar probabilidade de você se manter no campo. Então, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu queria ir para o sítio, eu quero plantar algumas coisas para mim comer, mas a minha renda principal, não quero que seja da agricultura. Então, você tem a opção da apicultura, que hoje em dia é muito importante. Não é só mel que nós tiramos também, né, Moço? O que mais se tira aí hoje da abelha? O que nós vamos ver bem mais em foco e profundamente aqui são o mel e o própolis, que são os que mais vendem hoje em dia mesmo. São os produtos mais conhecidos das abelhas. Todo lugar compra essas duas coisas. Mas também existe como produzir o pólen e a geleia real, que são produtos mais específicos, para nós sabermos como funciona, o que devemos procurar, caso algum dia queremos trabalhar com isso. Mas, principalmente, o mel e o própolis são os produtos assim que... Eu vou dizer, se a pessoa produz isso bem, bem certinho, ela se mantém e cresce. Só com esses dois produtos. São produtos valorizadíssimos no mercado. E outro ponto, esse curso não é somente para Adventistas do Sétimo Dia, mas é para você também, que tem outra denominação, ou que nem crê em Deus. É uma oportunidade de você vir aqui se capacitar. Aqui é uma instituição, chama IAG, uma instituição de agricultura e evangelismo. Então, o nosso cunho é evangelístico, mas a nossa intenção em trazer um curso para você é um curso para capacitação, para que cada dia você se torne mais profissional. Agora, dentro da visão que nós temos hoje do evangelho, que entendemos a necessidade da pessoa estar indo para o campo e ter mais tempo para a família, sair do trem da vida, porque entendemos que a cidade hoje é uma correria muito grande. O curso de apicultura, se a pessoa decidir ser um apicultor, tem possibilidade dela se manter com a apicultura e mesmo assim ter tempo para os filhos, ter tempo para os estudos, ter tempo para fazer o trabalho missionário, Mose, e não voltar para aquela correria que tem na cidade? Olha, eu diria que a apicultura é um dos melhores trabalhos nesse aspecto. Se você me perdoa, eu diria que, em certo aspecto, até sobre a agricultura, ele tem uma certa vantagem na questão de tempo, porque a apicultura, depois de estabelecida, você não precisa estar constantemente no apiar. Na verdade, você tem que ter uma rotina bem estabelecida. Então, a cada 15 dias, visitando o seu apiário, você já mantém bem as suas abelhas. Além de ter o retorno, que é o necessário, todos os grandes apicultores trabalham com esse intervalo de tempo. Então, todo esse tempo você pode tanto usar para se dedicar à agricultura também, como a sua família, inclusive envolver os filhos nessa atividade, é uma coisa que as crianças também gostam muito. Imagina, que jovem que não gosta, que não acha interessante a abelha, como é que funciona ir lá, poder ver, mexer, pegar o mel, provar. Só a saúde mental que isso traz? É, realmente, nós presenciamos isso nesse último ano, um ano e meio que nós tivemos aqui, que foi a primeira turma do IAG, os alunos. Então, sempre as meninas, inclusive você que é moça, você que é mulher, a apicultura também é para você. Nós temos aqui os macacões, acho que é isso que chama, as roupas, e acho que ninguém levou nenhuma picada, sequer de abelha. Nenhum dos congressos... E se chegar a levar uma picada de abelha, é importante também, né? Porque ela traz para nós uma brincadeira. Mas, enfim... Só faria uma observação, é importante, se você já sabe que você tem alergia, você avisar para a gente antes. Isso é muito importante para a sua segurança, para a de todos nós. Maravilha. Então, agora entrando um pouco também, tem mais alguma coisa, Moço, você gostaria de falar da apicultura, destacar? Olha, quanto a isso, eu realmente quero enfatizar para vocês, que vocês aproveitem a oportunidade, porque é um curso intensivo, nós vamos aproveitar todas as horas de cada dia, desses de curso aqui, que vão ser cinco dias, né? Quatro dias e meio. Do dia 13 até o dia 17, né? Que acaba ao meio dia no 17. Isso. Então, são quatro dias. Vão ser intensos todos os dias, a gente vai estar aprendendo de manhã, as aulas teóricas, às vezes à tarde, nós vamos ter uma certa flexibilidade, para também não passar sufoco no sol, caso esteja muito quente no dia, a gente pode adaptar aqui. Vai ser uma experiência muito boa e nós convidamos a você que aproveite as oportunidades, porque as vagas estão realmente bem limitadas. Para esse curso, são poucas pessoas. Mas é isso que eu gostaria de dizer sobre esse curso, né? Eu acho que podemos avançar por agricultura agora. O que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, o curso realmente, como o Moço falou, ele é intenso. Eu não vou ter dó de vocês, porque eu preciso passar para vocês o conhecimento, o maior número de conhecimento possível, já nesse primeiro curso que vocês estarão fazendo aqui. O que eu procuro fazer no curso de agricultura é tirar toda aquela parte burocrática, aquelas palavras difíceis que se usam aí fora, exatamente para você não aprender tudo. Porque quando a pessoa lança um curso, o foco dele é que você faça aquele curso, aprenda um pouco, mas compre a grade número 2. Então não é a nossa intenção. A nossa intenção é fornecer para você conhecimento, para que você chegue na sua propriedade, já consiga ali produzir os seus alimentos. Eu tenho tido alguns feedbacks de algumas pessoas que participaram do curso de agricultura e têm conseguido produzir o seu alimento, produzir já com qualidade, até a nível de comércio. Então isso é maravilhoso. Outra coisa, esse curso é para o iniciante, mas também é para aquela pessoa que já tem experiência. Nós vamos usar aqui táticas avançadas de agricultura. Nós participamos aí dos dois últimos eventos que teve, que são os maiores eventos do país de HF, que é na Ortitec, que é a maior feira de tecnologia voltada para a agricultura da América Latina. Também estivemos na Agristar no ano 2023 e no ano 2024, que ali são três dias de campo, onde nós podemos ali avaliar quais são as melhores cultivares, as melhores sementes, os melhores segmentos do mercado. Então, tudo isso para poder trazer condição de explicar para vocês e mostrar qual é as melhores maneiras de estar produzindo o seu próprio alimento, produzindo para venda, tanto em pequena, média e alta escala. E aí fica o convite, né? Que você possa se esforçar para fazer parte desse curso. As vagas também serão limitadas. Nós temos aí um pouco mais de vaga. O ano passado nós trabalhamos com cerca de 30 pessoas, mais ou menos no curso de agricultura. Foi muito bom o curso. Nós aprendemos tanto de como você manusear ali a sua horta, também a fruticultura e um pouco também de grãos, cereais, enfim. E aí várias dúvidas, né? São tiradas no momento aqui. Seria um prazer contar com a sua presença nesse curso de agricultura. Aproveite a oportunidade. Porque como já foi dito aqui, né? Nós estamos hoje, entendemos que estamos atrasados na questão da vida do campo. Tem muitas pessoas que não sabem, nem sequer, já aconteceu comigo, a pessoa perguntar se alface ela daria em uma árvore. Então, assim, realmente tem muitas pessoas que não entendem como funcionam os plantios. E aí naquele momento onde você precisar de produzir o seu alimento, como que você vai fazer se você não sabe se uma alface dá no chão, dá na terra, dá na árvore, dá debaixo da terra. Então tudo isso é falta de informação, é falta de conhecimento. E se você se capacitar tanto no curso de apicultura como de agricultura, você vai ter muito mais facilidade de se manter no campo. Inclusive, Kleber, eu estava lembrando aqui de um texto da Irmã White no qual ela diz o seguinte, que o contato com as coisas da natureza, ele não só nos chama para um melhoramento do caráter e desenvolvimento dele, mas ela também fala que é um meio para o desenvolvimento do caráter. Ou seja, lidar com essas coisas. E eu deixaria, então, reforçando mais uma vez, mesmo se você ainda vive na cidade, se algum dia quer ir para o campo, ou se quer ter algum contato com as coisas da natureza, aproveite essa oportunidade também. Quem sabe, talvez, seja o pontapé inicial para uma grande mudança de vida dessas pessoas. Então, o desejo meu, do Guilherme e do Samuel, que vamos ser os três que vamos estar com vocês acompanhando durante o curso de Apicultura, ministrando ele, é entregar para vocês tudo aquilo que Deus tem nos dado em conhecimento e em prática neste lugar. Para estimular vocês a também tomarem decisões importantes na vida, porque isso vai beneficiar tanto a saúde física como a mental, e a espiritual, além disso, é um chamado de Deus para todos nós, porque nós aproveitemos a oportunidade que ainda temos de abandonar a correria das cidades, e estabelecer nossos lugares, nossos lares no campo. E o curso de Agricultura é para você se capacitar, aprender a plantar ali suas frutas, suas verduras, ter ali a sua rentabilidade, mas também ter tempo, tempo de qualidade com os seus filhos, tempo de qualidade com a sua esposa, tempo de qualidade com os seus pais, porque ali você está tocando uma lavoura ali, uma horta, ou uma fruta, você pode ter o seu filho junto ali, a sua esposa junto com você, o seu pai, e sua mãe junto ali, e nesse momento, nós vamos começar a viver o plano de Deus para a família, que é uma família unida. E sem contar, amor, isso que a agricultura, quando você está trabalhando ali não só na agricultura, mas na apicultura também, quando você está mexendo com as coisas da natureza, com as coisas de Deus, você sente ali uma paz, você sente ali, você vê o amor de Deus, o poder de Deus ali em uma planta, crescer, ter vida, produzir ali, claro, que tudo isso, se você também não quisesse tornar um escravo no campo. E tudo isso, estaremos falando aqui, qual é as técnicas que vai te fazer com que o seu trabalho desenvolva mais rápido, qual é os maquinários pequenos, grandes, pequenos, médios e grandes que vai facilitar o seu trabalho, tudo isso vai depender que tipo de agricultura que você vai querer estar tocando. Muitos podem dizer assim, mas que conversa é essa? Eu conheço pessoas que trabalham com hortas e eles trabalham muito mais do que eu que trabalho na cidade. Veja bem, a agricultura tem vários segmentos, então você tem a horta, você tem a fruticultura, você tem os grãos, então eu penso que assim, tudo é uma etapa, é um processo. Com o passar do tempo, Deus vai mostrando para você qual é a melhor atividade para você e para a sua família. Então não perca a oportunidade. Olha, eu quero dizer para você uma coisa, eu sou a terceira ou a quarta geração de agricultor da minha família. Esse curso de agricultura que o IAG tem fornecido aqui, eu acredito que é um dos melhores cursos de agricultura que hoje tem no nosso país. Mas por que eu falo que é um dos melhores cursos? Porque aqui você vai ter oportunidade de ver maquinários para uma pequena horta, maquinários para uma agricultura de médio porte e maquinários para uma agricultura de porte alto. Você vai ter oportunidade aqui de ver fruticultura, horta, você vai ter oportunidade de aprender como pegar uma propriedade que está em uma braquiária e você ali conseguir trabalhar aquela área para plantar ali a sua lavoura. Você vai ter oportunidade de ter uma noção básica de irrigação, como montar um sistema de irrigação. Então por que eu falo que é um dos melhores cursos? Porque nós temos passado por todos esses processos aqui. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. A nossa intenção é que você se capacite e que aprenda cada dia mais. É, eu acho que é isso, já está dado o recado. Nós podemos disponibilizar, talvez, em algum momento posterior, qual é a grade, mais ou menos, do que nós vamos aprender, mas vocês podem apreciar as imagens também daquilo que nós já temos feito no curso passado e vocês vão poder experimentar também. Muito bom. O que você pode escrever, o Matheus vai deixar no vídeo aqui o contato da Célio e do Darvus, que são os responsáveis por fazer as inscrições. Nesse curso, você vai ter direito a quatro dias aqui, que seria no domingo à noite, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira até meio-dia. Então durante esse período, você tem direito às acomodações e todas as refeições. Você também sairá daqui com um certificado que você participou desse curso. Isso vai ser muito importante. não perca a oportunidade do dia 13 de outubro ao dia 17 de outubro, curso de agricultura e curso de apicultura do IAG. Aqui embaixo está o telefone, vocês podem procurar aqui na descrição. Vocês vão encontrar para poder fazer a inscrição de vocês. E qualquer dúvida, como o Kleber falou, vocês podem tirar por lá. IAG. Juntos, avançaremos. E aí E aí Obrigado.